Não esquece de já começar dando aquele joinha aí pra mim. Boa tarde, pessoal. Essa é a revista colheita do ciclo 3 de 2017. E a colheita, quando a gente fala colheita, é a revista que é pra você dar pro seu cliente, né? Que é onde o seu cliente compra. Então aqui tem o lançamento dessa linha da Elas, de alguns produtos que são lançamentos. E outros que mudou toda a embalagem, tá toda reformulada. E eu tô muito curiosa pra testar. Olha que cor mais linda de sombra. Então aqui são as cores, meninas, dos batons mate, que estão por R$11,90. E tem essas cores. Olha esse vervinho, que coisa mais linda. Essa é a linha de batons líquidos, que custa, que tá custando nesse ciclo R$17,90. E os batons hidratantes, que tá R$11,90, que são lançamentos. Aqui também na linha de olhos. Olha que cores mais lindas. Todas muito usáveis de sombras, de duo de sombras. E eu amei esse marshal aqui, gente. Com certeza eu vou comprar esse pra experimentar. Que tá custando R$17,90 do de sombras. E eles são... É assim com brilho, meninas. Tem brilho. Aí aqui o lançamento da máscara pra cílios, que tá R$24,90. Olha que embalagem mais linda. É uma sardinha normal, né? De cílios. O lápis cajal, que tá R$9,90. A lapiseira retrátil de R$13,90. Esse lápis cajal deve ser maravilhoso, meninas. Eu tô imaginando que ele é que nem o da Avon. O que eu tenho da Avon, que é muito bom. Aqui tá a base líquida. Aqui tá R$22,90. O corretivo R$18,90. E aí, pessoal? O que vocês me dizem desse corretivo? É bom? Eu ainda não usei. Eu tô usando da Natura Aquarela. Aqui os acessórios. Fó compacto por R$21,90. Blush compacto por R$19,90. Esse aqui que é o sabonete líquido por R$11,90. Ele tá no preço ótimo lá na revista Semente. Meninas, que eu vou postar na sequência dessa, viu? Então, preço maravilhoso de lançamento. Aqui uma esponjinha. Pra ajudar a destruir. Mas eu, particularmente, não gosto desse tipo de esponja não, meninas. Pra aplicar, né? Mas é gosto. Aqui é o vinte. Aqui é a linha Viva. Também. Não tem nenhuma promoção. Tá os preços normais. Vou mostrar aqui pra vocês. Meus batons hidratantes. O hidratante labial. Não tem nenhuma promoção. As quartetas de sombras. Olha esse rosê clássico que também é lindo, né? Demaquilante bifásico. Aqui a linha de lápis. Pra sobrancelhas e olhos de longa duração. Nenhuma promoção. Aqui o palete de sombras. Que também tá no preço normal. Aqui o kit de pincéis, gente. É muito bom esse kit de pincéis. Eu tenho dele. Comprei, acho que há dois ciclos atrás. Tava por R$14,90. Que tava saindo pra mim. E ele tá com desconto. Vale muito a pena, viu? Principalmente esse pincelzinho aqui. E esse aqui. São pincelzinhos muito bons, assim. E aqui aquele kit. Que não tem nada em promoção. Esse pó iluminador e bronzeador também. Eu queria muito testar. Dessa linha. Essa cor de blush. Tudo de bom, né, meninas? Está o preço normal. Aqui CC Cream. Corretivo médio. Aqui a base líquida mate. Enfim. O 3 em 1. Que é base pó e corretivo. Tipo um duo cake. Também não está na promoção. E esses produtos aqui. Vocês estão vendo, né? Que tem o estojo. E mais o refil. Que nem os produtos da Natura, né? Isso é muito legal. Aqui a linha de esmaltes. Ah, o que que tá na promoção aqui? Essa meia calça spray. Que tá por R$43,90. Os esmaltes estão no preço normal. De R$8,90. Não estão na promoção. Aqui é o lançamento, meninas. Esse preço de lançamento, ó. R$74,90. Esse Uzon Impact. É muito cheiroso esse perfume. Aqui o Uzon Black. E o Uzon Tradicional. Aqui o preço deles de catálogo. R$89,00. Aqui o Aire na promoção. R$64,90. Esse é o novo também lançou na campanha passada. É o novo do Portiole Red. Que tá R$92,90. Aqui do Rodrigo Faro. Aqui a colônia da Luan Santana Vip. Que tá com 25% de desconto. Tá no preço ótimo. Por R$69,90. Muito bom esse perfume, viu? Aqui a colônia do Thiago da Breva Nel. Ótimo preço. Essa colônia é muito boa, gente. Esse eu não gostei muito. Esse aqui é o novo Champs. Mas continua no preço normal. R$69,90. Esse daqui é a linha Privé também. Que é o mesmo preço. Não tá na promoção. O Blue. Os outros. Que é o preço de sempre. Esse aqui que tá com desconto, gente. Tá saindo R$54,90. Esse aqui é o lançamento. Gente, eu não gosto de perfume. Eu não uso mesmo perfume. Mas esse perfume aqui eu gostei. Me deu vontade de comprar. É muito cheiroso. Muito suave. É um cheiro assim delicado. Meio adoscado. Mas suave. Bem agradável. Bem refrescante. Aí, deixa eu mostrar lá o preço, né? E ele tá por R$69,90. Aqui com desconto. Essa linha Jolie por R$54,90. Aqui os preços normais da Adriana Galisteu. Aqui, ó. As três colônias da Eliana. Esse aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Da Cláudia. Esse é muito doce. Não gostei muito. Esse aqui eu gostei mais. Me agrada mais. Mas não estão na promoção. Nem o da Patrícia Bravanel. Também tá no preço normal. O novo da Anitta. É muito bom. Minha filha tem esse. Gostou muito. E esse aqui eu tenho a amostra. Muito gostoso. Mas tá no preço normal. Sem promoção. Com desconto. Elegance da Ana Rickman, gente. Tá por R$64,90. Um desconto de R$15,00. Muito bom esse perfume também. Da Sofia Brão. Preço de sempre. Eles vieram na promoção na revista no ciclo passado, gente. Gente, esses olhos aqui são muito bons. Esse aqui é lançamento. Esse de Argan e Fresia. É lançamento. E o preço deles é o preço de R$149,90. Eu não estou na promoção. A linha Sense. E, gente, foram lançados. Esse daqui é um mega lançamento. Essa linha da Vanessa Camargo. A loção mais a Del Colônia por R$54,90. Ah, então todos com preço de lançamento. A loção Isração de R$16,90. O óleo monofásico de R$19,90. As outras linhas no preço normal. Não tá nenhum com promoção. Adoro esse daqui, gente. Essas colôniazinhas aqui. É muito refrescante. Também não estão com promoção. É o preço normal. Esse aqui é novo. É uma nova fragrância. Eles sempre fazem isso, né, gente? Conforme muda, assim, a estação. Eles tiram uma, lançam outra. Essa aqui é de Fresia Brisa Refrescante. Que é bem suave, bem gostosa. Bem cara do verão mesmo. As outras colônias da linha, os sabonetes. Aqui na promoção, o sabonete íntimo. R$19,90. O neutro. Flor de Lótus, R$22,90. Sabonete em barra por R$1,90. E esse outro, que é lançamento antibacteriano, por R$1,90 também. Aqui também vem na promoção a loção hidratante desodorante por R$19,90. E o colágeno, mas o desodorante corporal colágeno, que dá aquele efeito tensor, por R$24,90. Essa linha Sense, eu gosto muito. Aqui o lançamento, que é o desodorante antitranspirante sem perfume, amei. Amei. Isso, eles não tinham na linha. Vou comprar com certeza, porque eu adoro coisas assim, desodorante sem perfume, que aí eu posso usar o creme, não interferir, não ficar aquele monte de cheiro, que me dá até dor de cabeça. Desodorante spray também é lançamento. Os dois. Da Paula Fernandes e do Celso Portioli. Que não tinha esses dois na linha regular deles. E tá por R$13,90 preço de lançamento. Essa linha Cuidado para Homens. Shampoo, shower gel, espuma de barbear, pós-barba. Essa linha de regeneração que tá, não tem nenhuma promoção. Esses cremes são muito bons. Aqui também não veio promoção. Nessa outra linha da Sense também não. Lançamento, que é a colônia Ever After Heinz, que não tinha, que tá por R$12,90. Ótimo preço. Aqui também é uma promoção dessa masculina por R$14,90. Aqui o preço normal. Qualquer uma dessas colônias por R$18,00 da linha Bem Me Care. E essa aqui é nova. Essa fragrância aqui. E essas outras colônias, gente, olha, esse florescente aqui. O Aire, o Malte. Por R$12,90. A gente tá na parte das promoções, né? Que tá repetindo o que eu mostrei na revista. Aqui o Usom Black por R$74,90. Tiago Abravanel por R$69,90. As duas colônias, Luan Santana Vi por R$69,90. O Fontaine Bleu, sei lá. Fontaine Bleu. Por R$54,90. Esse aqui é muito cheiroso. Esse aqui eu não gostei muito. Prefiro esse. O Aire por R$64,90. E aqui a linha Espuma de Barbear por R$21,90. O Shampoo 2 em 1 por R$14,90. O Shower Gel 3 em 1 por R$16,90. A Jolie por R$54,90. A Colônia Dana Hickman Elegance por R$64,90. Bom, pessoal. E aqui vai repetindo as coisas que eu mostrei. São as promoções. Aqui os novos, né? Que é novidade. O Shampoo. O Living por R$23,90 com 150ml. O Shampoo de 250ml dessa linha Flyo. Por R$14,90. E o Condicionador por R$15,90. E aqui os esmaltes de Ecti. Que estão por R$5,90. Está em promoção. Aqui as coloniazinhas infantis. Que eu já mostrei para vocês. A do Batman, do Superman. Aqui o lançamento desses dois. Que estão por R$13,90. E o desodorante antitranspirante. Sem perfume da linha Sense. Aqui novamente o sabonete íntimo 3 em 1. Por R$22,90. E aqui o neutro. De 200ml. Por R$19,90. E o lançamento do sabonete antibacteriano. Não, esse é o de óleo de amêndoas. E esse é o antibacteriano, gente. Por R$1,90 cada um. A linha Sense. Que está em promoção. As loções hidratantes. Por R$19,90. E a tensor. Efeito tensor. De colágeno. R$24,90. E aqui novamente. Falando dessa linha da Jequiti. Eu posso. Com a Vanessa de Camargo, gente. E o kit aqui. Na compra de uma Del Colônia. Mais uma loção corporal. Sai por R$54,90. Que é essa loção aqui. E a Colônia. Para vocês verem. A loção vai sair por R$10. A Colônia é R$44,90. E é preço de lançamento. Isso aqui com certeza aumenta. O preço. E aqui mostrando novamente. Esse aqui. Que é o super lançamento. Desse ciclo. Que é o Usum Impact. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar postando sempre. E na sequência desse. Eu vou mostrar a revista Semente. Então vocês, olha. Fiquem ligadinhos aí no canal. Vou mostrar a revista Semente. Que é só para revendedores. Então se vocês têm curiosidade. Como é que é. O que que tem. Você tem promoções exclusivas aqui. Que isso compensa. Para você vender jequitinho ou não. Fica ligadinho aí. Que na sequência tem. Depois de sair o vídeo desse. Sai esse. Ok? Então. Bye.